Oi pessoal, neste vídeo vamos reagir com o Tua Ice Hade Hade pela primeira vez Então vamos, vamos reagir vamos, vamos incórdios softs sim o leitor da música é incrível oh meu Deus, eu amei esse vídeo, é fantástico, você viu que as vozes estão tão altas, sim, eu vi, tem uma quantidade de frequências tão ampla, sim, o instrumento é muito alto, muito claro, na verdade, a vibe total de sombra é incrível, eu amo essa atmosfera, eu também we have a lot of vocal flexibility yeah O que é isso? 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 O que é isso?